Gente, estamos de volta e agora a gente vai para o nosso quadro Comer Bem, porque comer bem é tudo para a nossa saúde, né Thaís? Sim, claro. Boa tarde. Boa tarde. E olha só, a Thaís vai preparar para a gente um pão de hambúrguer com aveia, é isso? Isso, com aveia. Pão é uma coisinha que todo mundo adora, né? Então nesse caso aqui é uma versão mais saudável, tem baixa caloria, como é que é isso? Isso, ele é bem fit mesmo, só rico em fibras, né, por conta da aveia e super. Vamos substituir o pãozinho normal por esse pãozinho de hambúrguer, né? Passem então os ingredientes para o pessoal de casa já anotar. Tá, aqui tem uma xícara e meia de aveia, farinha de aveia, dois ovos, uma colher de azeite, uma colher de chá, uma colher de chá de fermento e opcional, três colheres de queijo parmesão. Hum, deve ficar bem gostoso com o queijinho, né? É. Agora no inverno, agora nesse friozinho para comer um pãozinho desse tudo de bom, né? Isso, fica uma delícia. E o que nós temos daquela colher, Nath, você já passou? Esse aqui é uma colher de requeijão, o alface, tomate e o queijo frio. Então vamos lá. E para preparar essa massinha, esse pãozinho? Isso, nós vamos colocar aqui a aveia. Essa quantidade de ingredientes que você passou agora, quantas unidades, quantos pãezinhos a gente vai ter? Ela sai uns quatro pãozinhos assim. Certo. Se for fazer menor, que dá para fazer em quantidades menores, para ir comendo duradinho. Ou também se a pessoa quiser, dobra a receita, né? Isso, e faz um taco. Nós também. Dois ovos. O azeite, uma colher. Aí vamos mexer. Agora vamos colocar o fermento. Uma colher também. E já podemos juntar o queijo ralado. Nós vamos... dá para mexer com a mão já aqui. Aí chegando nesse ponto aqui, Maita, a gente já separa o tamanho que a gente preferir. Um pãozinho. Isso, aí é só modelar mesmo. Só colocar na forma. Não precisa ser untado. Nada. Nada, não gruda. Certo. É super tranquilo. Quanto tempo vai ficar no forno? Uns 25, 30 minutos. Está bem errado. A 180 graus. Certo, está bem. Isso, não é muito tempo, não. Você pode polvilhar aqui. Um pouquinho. Do queijinho ralado. Do queijinho ralado. Para dar um tchan final. Então, e vamos para o forno. Bom, agora a gente vai provar. Está pronto, Thaís? E aí? Está pronto. Vamos ver. Pãozinho aqui tudo de bom. Ai, que lindinho. Olha só. Aí só abrir. Olha só que perfeitinho. Fica uma maravilha. E super light. Aí você pode colocar o requeijão. Quando você vai preparar, eu vou pegar um aqui. Tá bom. Olha, gente. Olha que bonitinho. Perfeito. Agora ela está montando. Um sanduíche. Isso. Aí pode colocar o tomate. Um queijinho fresco. E o alface. Olha que perfeição. Olha isso. Um sanduíche. Um sanduíche totalmente saudável. O pãozinho a gente que fez. Se você não quiser ver agora, você perdeu. Acesse a nossa página, tá? Lá no YouTube, que lá estão todas as nossas receitas. Agora eu vou ter que dar aquela mordida, né? Não vai dar para ser pequenininha, Paula. Vou ter que morder aqui. Uma delícia, Thaís. Então, tanto dá para comer ele puro, ou passar uma margarina, alguma coisa, ou montar um sanduíche como ela fez aqui. E quanto tempo que eu posso guardar para consumir esse pãozinho? É, ele fica uns dois, três dias. Uns dois, três dias. Só que ele vai ficar um pouco mais crocante, um pouco mais durinho. Certo. Mas aí também se colocar no micro-ondas, ele chega... Isso, já chega no ponto de novo. Tá ótimo. Dois, três dias tá ótimo, né, gente? É. Uma delícia. Beijo. Obrigada, Maíra. Obrigada pela sua participação, tá bom? Tchau. Legenda Adriana Zanotto